Olá, sou Eliane Araújo, mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Sou orientada da professora de N.E.L. de Melo, uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Didática, Aprendizagem e Tecnologias. Venho aqui, nesse início de outubro de 2022, apresentar um estudo inicial com foco no novo ensino médio, no uso de tecnologias e na formação de professores, intitulado O Referencial Curricular do Novo Ensino Médio, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e o Itinerário Formativo de Matemática. A implementação da reforma do novo ensino médio, em atendimento à Lei nº 13.415, de 2017, e a outras normativas que a regulamentam, já é realidade na maioria das escolas. Uma mudança estrutural significativa, proporcionada pela reforma, é a divisão dessa etapa da educação básica em duas. 1.800 horas de formação geral básica, na qual devem ser trabalhadas as competências e habilidades previstas na BNCC, e 1.200 horas, que deverão ser dedicadas aos chamados itinerários formativos, estruturados pelas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ciências e ciências sociais aplicadas e ou formação técnica e profissional. Segundo as diretrizes nacionais, os alunos poderão cursar mais de um itinerário formativo dentro de seu curso do ensino médio, de forma concomitante ou sequencial à formação geral básica. Em conformidade com as normativas nacionais, em julho de 2021, o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprovou as diretrizes curriculares complementares no ensino médio e o referencial curricular para o ensino médio. Tendo em vista o tamanho da reforma e os possíveis impactos, começamos a analisar esse documento, em especial o itinerário de matemática, que foi intitulado de Itinerário Formativo de Aprofundamento, Matemática e Suas Tecnologias, tendo um olhar especial para o uso das tecnologias proposto por ele. Foi quando traçamos nosso objetivo, que é investigar a percepção dos docentes acerca da proposta de uso das tecnologias digitais a partir do itinerário formativo da área de matemática e suas tecnologias, no âmbito do Estado do Paraná. Bem, este estudo, que ainda está em fase inicial, pois a implementação dos itinerários no Estado do Paraná está prevista para 2023, tem uma abordagem qualitativa. Sendo assim, pretendemos fazer uma escuta dos professores de matemática, a partir de uma amostra intencional, por meio de entrevista semi-estruturada, em um município de grande porte do Estado do Paraná. Fazendo uma leitura de itinerário de matemática, é possível identificar alguns aspectos relevantes, como a fragmentação entre o currículo de matemática e as tecnologias. Nós percebemos que as tecnologias, ora aparecem como conteúdo curricular, ora a matemática ocupa este lugar. Uma aparente dicotomia. Isso nos levou a refletir acerca da necessidade de um profundo e amplo debate do papel dos conteúdos e das tecnologias nos currículos e práticas escolares. Considerando que a pandemia, mais especificamente o ensino remoto emergencial, evidenciou o escasso acesso de boa parte da população às tecnologias digitais, trabalhamos com a hipótese de que a falta de infraestrutura e a formação dos professores podem se revelar aspectos condicionantes para a implementação dos itinerários formativos. Pela atenção, nosso muito obrigado.